Empreender é criar e colocar em prática novas ideias, assim como fizeram as mulheres que vamos conhecer hoje. Elas trabalham com o reaproveitamento de resíduos, sólidos e de alimentos. Esse episódio apresenta a Pauline e a Camila, donas de histórias que inspiram. Eu me chamo Pauline Sagrilo, sou sócia fundadora da ConectSush e atualmente estou cursando o décimo semestre de Engenharia de Produção. A ideia é levar para o cliente um serviço que traz desde a parte de educação ambiental e sustentabilidade, um projeto que transforma a empresa em uma empresa sustentável, até a parte sim da coleta e destinação do resíduo. A gente é uma SGTEC que trabalha no modelo A7 Lite, quer dizer que a gente busca ter a menor quantidade possível de ativos na empresa e trabalhar com o maior número de parceiros. Então a nossa coleta hoje é feita por um parceiro e todo o resíduo que nós coletamos é destinado para a Arceli, que é uma associação de reciclagem, onde vários catadores trabalham lá. Eles recebem esse resíduo como doação e usam como renda para gerar para suas famílias. Em 2021, foram destinados adequadamente cerca de 50 toneladas de resíduos sólidos urbanos, após a triagem, o material é vendido para a indústria da reciclagem e a renda é destinada às famílias da associação. Bem, a gente imagina poder impactar o máximo de pessoas possíveis, conseguir expandir para outras cidades, outros estados e poder desviar o máximo de resíduos possíveis dos aterros sanitários, enquanto está ajudando na renda desses catadores, que hoje vivem com cerca de 690 reais por mês. Como você vê o cenário do empreendedorismo feminino hoje? Em 46 empresas, nós só temos 10 mulheres à frente, então ainda é pequena a inserção da mulher no mercado do empresariado, enfim. Mas é muito importante, porque geralmente a mulher tem uma pauta mais que quer levar alguma mudança, engajar time, enfim. Eu acho que é bem importante e nós devemos levar essa bandeira, levantar essa bandeira e trazer cada dia mais mulheres para o empreendedorismo. Outra empresa incubada na UFSM é a Olive Plus, que trabalha com o reaproveitamento do bagaço de oliva. O propósito da iniciativa é gerar outros produtos a partir da utilização integral do alimento. Meu nome é Camila Monteiro, eu sou cientista de alimentos, formada pela Unipampa. Eu faço mestrado, fiz mestrado e agora faço doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. A Olive Plus, ela nasceu através das pesquisas que a gente desenvolveu na pós-graduação, durante o meu mestrado e durante o doutorado de algumas colegas também, onde a gente identificou algumas necessidades que os produtores e a indústria de azeite de oliva aqui no Brasil, que é um mercado recente que ela tinha, que é principalmente a geração de bagaço de oliva, que é um resíduo que ele não tem um aproveitamento pelo produtor. Ele é um resíduo que tem bastante nutrientes que podem ser aproveitados, mas que ainda não tem muita pesquisa e muito incentivo para o aproveitamento desse resíduo. Então, através disso, a gente conseguiu obter alguns resultados interessantes que mostravam que tinha compostos bioativos, que seriam interessantes na alimentação. Os produtos que a gente tem trazido agora são em relação ao tratamento desse bagaço de oliva, onde atualmente cerca de 80% do processo de tração de azeite é resíduo. Então, o tratamento desse resíduo é essencial para que a gente tenha uma redução do impacto ambiental desse processo. E, através disso, a gente está buscando aplicações na alimentação, através da separação dessas frações de interesse, dos compostos fenólicos, das fibras, para fazer a aplicação como insumos na alimentação. Por muito tempo, as mulheres foram impedidas de ocupar espaços de liderança. Hoje, elas ainda enfrentam desafios. Em algumas situações, eu já me sentia um pouco subestimada em relação a alguma informação que eu estava passando. Em conversas com algumas pessoas, onde eu falava e essa informação parecia que não estava sendo absorvida pela pessoa. Então, a gente consegue perceber que existe um pouco de uma barreira em relação a isso, por eu, um pouco, ser mulher, ser estudante, ter uma aparência, às vezes, não tão forte. E isso, às vezes, mexe um pouco com a nossa autoconfiança. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de resiliência e determinação para continuar e poder dar continuidade na nossa trajetória. No próximo episódio, você vai conhecer a trajetória de outras empreendedoras que completam esse time de startups, incubadas aqui na UFSM, que são lideradas por mulheres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho